E todas as quartas da noite temos encontro marcado aqui no seu talk show Talento de Mulher. O nosso programa desta semana será em homenagem a todas nós. Será o nosso especial Dia da Mulher. E a nossa talentosa desta semana será a primeira mulher a exercer um cargo no Executivo Municipal como vice-prefeita de Pato Branco, a médica oftalmologista Ângela Paduã. Nós te esperamos! Beijo no coração!